Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA 5 Online Trazendo aí galera Um novo método solo De você estar criando a sua MK2 Moda de rapaziada Exatamente isso A galera estava pedindo muito, bastante mesmo Então esse método serve para você limpar os seus carros Jogar placa em ângulos, vidro verde em carros que não tem Tá bom? É trocar rodas da BN Jogar estampa Tá certo? Só não passa pintura de roda e pintura do carro Ok? Passa interior também Então você Eu vou fazer aqui Criando a MK2 Se você quiser limpar carro Aí você só troca os veículos ali de papel Beleza? Galera É o do glitch de duplicar que eu postei ontem Tá certo? Só que aqui a gente vai precisar dos carrinhos do bunker Tá bom? Do centro de operação móvel e tudo mais A única diferença ali É que vai precisar dos carrinhos do bunker Porque a primeira parte aqui A gente vai duplicar O nosso slot mágico em cima de uma MK2 Para deixar a MK2 de slot mágico Ok? Mas é tranquilo É a mesma parada do processo de duplicação Tá bom? Então vamos lá Modo de mira diferente Precisamos ter o centro de operação móvel Tá certo? Dentro do centro de operação móvel Tá bom galera? A gente vai já deixar uma MK2 Que a gente vai transformar ela em moda Beleza? Então aqui dentro do meu centro de operação móvel Já tem Tá bom? A MK2 Beleza? E essa MK2 Eu vou deixar ela na estampa dólar Topzera Tá bom? A gente acelera aqui Na hora que a gente acelerou do com Dá uma vira Faz igual aqui Vira ela um pouquinho de lado Já para deixar meio que posicionado Para a gente poder bater o carrinho do bunker Ali Para colocar ela lá perto do centro de operação móvel Tá bom? Mas se você não fizer isso ali Não tem problema Você vai bater no carrinho Até jogar a MK2 lá na traseira do centro de operação móvel Agora a gente vai para onde? Agora a gente vai fazer o que galera? Tem uma configuraçãozinha aqui Antes da gente ir para o complexo Que a gente precisa deixar essas missões azuisinhas no mapa Tá bom? Então aperta menu de interação Vem opções de ocultar Tá certo? E agora você vai vir aqui na primeira E deixa personalizado Tá bom galera? Esse serviço aqui a gente deixa personalizado Que é para aparecer aquelas missões azuis ali Tá certo? Então aqui a gente não pode chamar veículo pessoal nenhum Senão o carro que a gente deixou lá no caso a MK2 No bunker vai sumir Então a gente chama veículo de chefe Ou a gente vai de teleporte de missão Ou pega um carro de rua Eu vou mesmo com um buzzard aqui do chefe Tranquilo Porque o meu complexo já é bem aqui do lado Tá? Galera então dentro do complexo vai ter que carro? A gente vai precisar deixar o vagrante Que é um carro Tá? Que passa a estampa para a MK2 Então você já pode pôr a luz verde na MK2 Ou a estampa que você quiser Põe a estampa no vagrante No meu caso aqui o vagrante ele já é mod Tá bom? Tem vidro, roda e pá Placa A estampa dólar Eu coloquei a luz verde Então você vai lá na arena Tuna ele todinho O vagrante Beleza? E aqui dentro também vai precisar ter o seu slot mágico Tá? Para quem não tem aí Eu vou deixar o link Do primeiro comentário fixado do vídeo Está funcionando De você criar o seu slot mágico Tá bom? Então aqui dentro da Do complexo já tem o vagrante E o slot mágico O vagrante pessoal Ele compra aqui no site da San Andreas Beleza? Eu já vou mostrar para vocês Tá bom? Não precisa ser mod O meu já é mod Mas não precisa ser Tá? Você pode comprar ele aqui Você pode comprar ele E colocar a estampa que você quiser A cor do farol que você quiser Que vai passar tudo para a sua MK2 E você vai enfim Ter um MK2 Moda de solo Então a parada é o seguinte galera Vai precisar ter o dormitório no seu complexo Vai sentar aqui Na cama Aperta a setinha para a direita Para deitar Na verdade né Não é nem sentar Vai deitar aqui na cama Tá? Vai apertar o start Vai em mapa Vai clicar em qualquer missãozinho azul Clica ali para iniciar E confirma Vai bugar E vai ficar carregando Do lado esquerdo ali Inferior Tá bom? Do lado direito né Inferior Carregando E assim Vai ficar bugado Agora a gente corre E vamos fazer o que galera? Vamos entrar no nosso slot mágico E vamos seguir o amigo Com o modo de mira diferente Tá bom? Então a gente Já de primeira instância Antes de começar o grit Sempre testem aí Um a dois amigos aí Que tem o modo de mira diferente Tá bom? Para facilitar Para que você não erre aqui Para que você não vá Para a sessão do amigo Então Eu vou aqui no madruga Tá certo? Eu já testei a mira nele Eu clico para entrar no jogo Tá bom? Vai vir a primeira tela de alerta Primeira Aqui ó Agora a gente acelera o carro Fica segurando o botão de acelerar Confirma Cancela E confirma Assim ó Sequência Tá bom? Confirma a primeira tela de alerta Cancela a segunda E confirma a terceira Só isso Vai dar essa bugada aqui A gente ou vai ser expulso do complexo Ou não Tá? Espera os veículos aparecerem do complexo Não foi expulso Apareceu tudo A gente vai Para Para a assistente aqui dentro Tá bom? A secretária E pode sair com o veículo da Pegasus daqui de dentro Ou fazer um teleporte de missão Tá bom? Saí com o veículo da Pegasus Vim para o meu bunker Vou pegar um carrinho Tá? E agora é a parte Que a gente vai bater a MK2 Jogando ela lá Para a traseira Do centro de operação móvel Beleza pessoal? Então aqui Eu deixei ela meio que posicionada Tá bom galera? Porque assim ela não fica capotando ali Eu achei mais fácil Só empurrar ela desse jeito aqui assim ó Só tipo ali na traseira E ela vai deslizando Tá bom? Mas Tanto faz também Se ela ficar capotando Vai dar do mesmo jeito O importante é que você consiga Arrastar ela até o centro de operação móvel E esse glitch serve para você duplicar a MK2 Como eu estou fazendo aqui Eu estou duplicando Usando a base Que eu vou perder o slot mágico O que vai acontecer? Agora eu vou montar nela aqui ó Ela vai se transformar no slot mágico Eu vou dar a seta para a direita Que vai mostrar aqui Vai dar armazém lotado É exatamente isso mesmo E a gente confirma Tá bom galera? Então aqui agora É o meu slot mágico Dentro do centro de operação móvel Ficou o slot mágico E aí a base da MK2 Foi lá para o complexo Então aqui a minha MK2 Virou o slot mágico Porque eu usei o veículo Para perder um carro Que era o slot mágico Entenderam aí? Ótimo, perfeito Agora a gente vai fazer o que? A gente vai sair de a pé Vai correr lá para fora E a gente vai fazer o que? A gente vai chamar o vagrante Que está lá no complexo Que é o que eu vou fazer Toda a base aqui Para jogar em cima da MK2 slot mágico Transformar na MK2 Moded com estampa Dólar Vidro verde Tá bom? Ela vai pegar a cor A cor do farol ali No caso do vagrante meu Está verde Ela vai pegar a luz verde Então coisa que não dá para colocar No Terrorbyte A MK2 não dá para trocar A farol A cor do farol Ok? Então estou ligando aqui no complexo Vou chamar o vagrante Que está lá Que eu mostrei para vocês O glitch é muito fácil Galera Arrebenta no botão de like Está muito fácil mesmo Então vou esperar chegar aqui Chegando eu vou substituir Eu vou jogar o vagrante Em cima Olha lá Olha que da hora galera Todo verdão Topzera Eu vou jogar o vagrante Em cima da MK2 no com E a MK2 vai parar Lá no complexo Ótimo Essa nós vai fazer Essa troca aqui Simplificando tudo Agora o vagrante mesmo A gente já pega Acelera do centro de operação móvel E deixa ele em qualquer posição Aqui no bunker Tá bom? Deixa em qualquer posição No bunker Galera Qualquer tipo de problema Que você tiver nesse glitch Feche o jogo Cria uma nova sessão E faça de novo Tá? Porque ele dá uma hora Que dá umas engasgada louca Beleza? Então pessoal Largou o vagrante aqui Vamos voltar para o complexo E agora vamos duplicar de novo Mais uma Mesmo método de duplicação Tá bom? Então vamos lá Ali no dormitório Vamos fazer o mesmo esquema Vamos apertar seta para a direita Para deitar na cama Vamos apertar start E no mapa Clica na missão Confirma Vai bugar Tá bom? A gente vai ficar sem minimap Escrito carregando aqui Ali do lado Tá? Agora a gente vai na onde? Vai no slot mágico Tá? Que era no lugar que estava aqui O vagrante Então é o slot mágico Não vai confundir com a outra MK2 Tá? Vai ter que subir na do slot mágico E agora De novo A gente vai seguir o amigo Com o modo de mira diferente Tá bom? Galera Não tem dificuldade O processo de slot mágico Ele é meio demorado Mas é muito top E está muito fácil de fazer Com esse método aqui Tá bom? Então vou seguir O amigo que eu sei Que está com o modo de mira diferente Que é o Madruga Que eu já estou ligado Que ele está com o modo de mira diferente Tá bom? A gente clica para entrar no jogo Veio o primeiro alerta A gente vai segurar o de acelerar Segurou Agora confirma o primeiro alerta Cancela o segundo E confirma o terceiro Pronto Ou a gente vai ser expulso Aqui ó Foi expulso Ou a gente não vai ser expulso Aí a gente saia Com a secretária Ou o teleporte de missão Usando o modo de mira diferente Aqui no caso Foi expulso Vou aparecer num complexo aleatório Isso é normal Faz parte do glitch Tá bom? Aparecer num complexo Que nem é o meu Mas aí você chama Sempre Não pode chamar veículo pessoal De jeito nenhum Eu vou chamar o Buzzard E volto para o bunker Tá? Se eu chamar um veículo pessoal Pronto O veículo que está dentro do bunker Vai sumir Tá bom? Então galera Olha aqui Veja que a placa Minha é zerada Vai pegar a numeração Do slot mágico Que é a MK2 Perfeito Tá bom? Tá indo certo até aqui E aqui é o seguinte Vamos preparar Aí para desligar a internet Tá bom? Vamos preparar Para desligar a internet Aqui no Xbox A gente tem Uma semi preparação Não é igual No PS4 Tá? No PS4 A gente tem um atalho Muito grande Duas vezes PS Já desliga a internet Rapidão Tá bom? PS4 Vocês se esperam Tá bom galera? Aparecer pelo menos O flash do Do carinha Entrando no armazém Ali do Do com Tá? Então galera Aqui é o seguinte Confirmou Deu armazém lotado Confirma rapidão Armazém lotado Vai e desliga a internet Tá? No Xbox eu faço isso Já confirmei ali O armazém lotado E desligo a internet Desligou Volta para o jogo Aguarda Tá? A conexão perdida Vai mostrar um alerta A gente espera Aqui mais ou menos Uns 5 segundinhos Tá bom? E volta a ligar a internet Novamente Beleza? Aqui eu Voltou Configuração Configuração de rede E mudar para Online Que é aqui no Xbox É a maneira de desligar a internet Ligar a internet Então eu liguei ela novamente Espero voltar ali As paradas Voltou Tá bom? Agora a gente vai ser jogado Para o modo história Do modo história A gente aperta Start GT Online E cria uma sessão de convite Tá bom? Voltando para a sessão de convite Galera Vamos ver se deu tudo certo Tá? Restorei aqui no bunker mesmo Vou sair ali Para o lado de fora É... Ali ó Apareceu um MK2 aqui Mas não tem importância Retorna E agora eu vou ligar no mecânico E vou chamar a minha primeira MK2 Lá das vagas do complexo Que é o slot mágico Tá? E se tudo deu certo Nessa parte aqui Tem que vir a MK2 dólar Tá bom? Ou dólar Ou a estampa que você quiser Tartã azul Monograma Pô, tem várias estampas topzera Que dá para fazer na MK2 Tá? Então essa aqui Né? Essa é a primeira MK2 Tem duas lá Porque aquela lá É a original Que eu dupliquei lá A primeira vez E essa daqui É o slot mágico Se vir a dólar Deu certo Tá? Então Olha só Vamos lá Aí galera Topzera Rebenta no botão de like Funcionando solo Tá bom? Então aqui pessoal É a minha MK2 moda Só que é o slot mágico Se eu desligar o jogo aqui Vai voltar a ser um MK2 normal Então você precisa fazer o que? Duplicar ela Da mesma forma que eu mostrei No começo do vídeo Empurrando o carrinho Aí você vai duplicar Aí a que você duplicar Vai ficar sua mesmo E a outra Vai ser o slot mágico Se você se confundir E não souber Qual que é o seu slot mágico E qual que é Que você duplicou É só você fechar o jogo Porque a que você duplicou Mantém o mod A estampa e tudo E o seu slot mágico Vai perder a estampa Né? No caso Vai virar uma MK2 normal Então você precisa duplicar Para você ficar Com essa MK2 moda Para você Então eu não vou mostrar É só fazer de novo Uma duplicação Que eu mostrei no final No começo do vídeo Que é empurrando Bater no carrinho do bunker Lá na moto Enfim É a mesma base Beleza? Então arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau